Hoje estamos caminhando aqui pela Rua da Palma Centro do Recife, a Rua dos Eletrodomésticos Assistam o vídeo, deixem seu ok, deixem seu oi, comentem e se inscrevam no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho